Olá, meus amores, bom dia! Vamos a mais uma receitinha das delícias da Ibonete. Hoje eu vim fazer uma linguiça com batata no forno. Então, aqui tem umas 600 gramas de linguiça. Eu fiz só um corte nelas, tá vendo? Pequeno. Depois que ela for assar, ela mesmo abre sozinha, tá? Gente, é uma delícia essas linguiça no forno, assim. Os meninos gostam bastante aqui em casa. Então, o que eu faço? Você muda um pouco, né? Para não ficar só fazendo frito, só... refogada, tá? Aí eu cozinhei umas 6 batatas. Eu já dei uma pré-cozinhada nelas. Então, já dei uma pré-cozinhada nelas. Que daí já... Com um pouquinho de sal, tá? Ela está. E joguei um temperinho pronto também. Aqui eu cortei uma cebola. Eu adoro cebola, gente. Você vai intercalando aí, que ela fica bem, tá? Ó. Eu pego o sabor. Vou pôr, ó, uns 4 dentes de alho. Pra dar um cheirinho bom, né? Um saborzinho. Vou jogar um pouquinho de calabresa, ó. Pimenta. Gente, isso aqui é tudo de bom, viu? Pra você fazer qualquer dia, qualquer hora. Almoço, jantar. Limão pepper. Fica bem saboroso, tá? Você vai jogar um pouquinho de óleo, de azeite, porque não... Tem que ter um pouco de líquido, pra poder fritar a linguiça, assar a linguiça e a batata. Tá um assado. Nem vou pôr papel alumínio, ó. Vou levar no forno assim mesmo. Se você quiser acrescentar um... Um meio copinho de água, você pode acrescentar. Só pra poder não grudar no fundo. Aí você vai levar no forno aí por uns 40 minutos. Você já vai ter seu almoço pronto, ó. Maravilhoso. Então, meus amores, é uma receitinha básica. Depois eu mostro pra vocês o final. Tá? 45, se você quiser mais dourada, um pouquinho mais. Aí é a critério de vocês, tá bom? Mas é maravilhosa. Então, meus amores, olha, 45 minutos. Forno 180 graus. Tá pronto. É só servir com um arrozinho, mais nada. Tá? Então, essa é a delícia de hoje. Essa linguiça com batata no forno. Maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado da receita. Gente, faça. Porque é muito boa, tá? Beijos. Fica com Deus.